Aquele menino filó, eu trago na memória, a mais congente história, do mais congente amor. Foi lá que eu me perdi, num triste carnaval, foi lá que eu conheci uma mulher fatal, e o carnaval passou, ela passou também, e o menino então ficou, bem triste e sem engan, e a sombra da janela, no meu sonhar tão lindo, eu vejo o vulto dela, sorrindo sempre, sempre, sorrindo. E hoje eu peço adeus, que evade eu sim, um outro carnaval que seja mais feliz, pra mim, quero trocar meu sofrer, o amargor desta saudade, por uns momentos de felicidade, depois morrer. O carnaval passou, E hoje eu peço adeus, ela passou também, um então ficou, bem triste e sem engan, e a sombra da janela, e o meu sonhar tão lindo, eu vejo o vulto dela, sorrindo sempre, sempre, e o meu sonhar tão lindo, correndo. A sombra da janela, a sombra da janela, a sombra da janela. E hoje eu peço adeus, por um abril de aman media, e a sombra da janela,